Porque aqui nela, a descreva-se com a grande ideia de a expansão. Olha, descobre em mim que de uma nova forma contar histórias, começa a crescer imediatamente um grande número de produtores e os diretores de aulas para decidir. E toda a gente conhece um grande divino? Um público? Um público sim. Agora os empresários que me enviaram um grande negócio, não se esqueça, já! Em 1915, eu era uma grandosa indústria, tanto nos Estados Unidos como na Europa. É uma palavra de atores, exato. Os atores foram crescentes em quantidade e qualidade. Criaram-se mesmo escolas para apresentações de suar autos, como no céu. Chegaram mesmo a ser denominados como estrelas. Pode nomear autos. Olha, nessa altura, brilhavam outros estudos do grupo, brilhavam com o William Brown, Barry Pyrford, Douglas Fairbairn, Chavin Chappell. E nos filmes americanos, de onde penso a ver, ocultavam-se ao princípio o nome dos atores. É verdade, é verdade. Os filhos de empresário ocultavam o nome dos atores, porque se a área de autoridade são homosos, eles viessem a exigir salários mais elevados. E outros, mas hoje... Não, claro, porque os apreceram-se, quanto mais famosos fossem os atores, mais dinheiro lhes entrava o controle inteiro dentro. E a Europa também teve as suas escadas, não foi? É verdade, é verdade. Foi em Itália, no meio do país, quando as atrizes cinematográficas começaram a ser adoradas cultivas. As divinas Lini Morelli, Francisca Bertini, e a dona Dulce, são de cisem. Eu e a Leia, vou ouvir-o falar. Mas, se não licença, eu sugiro mais uma canção. E vamos prosseguir com uma canção que, pese embora à sua idade, ainda hoje é mundialmente conhecida. A sua celebridade deve ser uma mulher, que tendo começado por ser cantora da rua, viu a sua voz conhecida por Luís Léprey, gerente de um cabaré. Desde então, o género de Edipiá, popularizou para sempre muito positivas canções. Para cantar, de género de Regatulhão, com a força e emoção que esta canção requer, temos o prazer de chamar ao palco a Miriam. Convosto, a Miriam. A Miriam. A Miriam. A Miriam. Amém. 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 Amém.